Fala galera, meu nome é Lini e eu sou a Joana e nós somos o Churras Delas. A nossa história com churrasco começa a ser parada e depois em um dado momento a gente se une. Unidas pelo churrasco, né? Não tem o que fazer pra separar depois. Eu sou veterinária por formação e sempre gostei muito de churrasco. Porém a minha família é uma família majoritariamente feita por mulheres. E o meu vô que assava em casa. Ele começou a ficar velhinho e eu acabei assumindo essa função de ser a churrasqueira da casa. A minha história começa na faculdade. Eu fiz zootecnia que cuida principalmente de nutrição animal. Então a gente produz proteína de origem animal pra consumo humano. E eu comecei a me especializar em assar a carne pra poder entender todo o processo dentro da fazenda. E essa nossa paixão resultou da gente participar de um programa de televisão onde escolheriam o melhor churrasqueiro amador do Brasil. Encontramos, a gente era rival nesse primeiro momento. Nunca a gente imaginou que a gente ia virar sócia e parceiras de vida. O churrasco trouxe muito mais do que recursos financeiros. O churrasco trouxe novas amizades, novas histórias, novos capítulos da nossa vida. Exatamente. O churrasco une. E aí o que a gente percebeu é a carência que a gente tinha em mulheres assadoras. Então a gente sabia assar e a gente queria passar esse conhecimento pra mais mulheres pra que elas assassem a carne, tomassem o poder da churrasqueira também. Exatamente. Por quê? Porque a gente ouviu muita mulher falando pra gente assim Nossa, depois que eu vi vocês fazendo churrasco eu tomei até coragem pra ir pra churrasqueira. E aí algumas amigas próximas da gente falaram assim, que eles podiam dar curso de churrasco. E aí a gente falou, é, a gente pode usar a nossa bagagem da parte acadêmica inclusive pra descobrir como fazer um bom churrasco, mas também pensando na parte científica da coisa. Porque como a gente, eu como veterinária Joana, como zootecnista, a gente vai muito além do achismo, né? A gente foi um pouquinho além da grelha. Por quê? Porque a gente entende desde o pasto que esse animal consome até a criação desse animal, passando por toda a parte de manejo, abate até a carne chegar nos pontos de venda até o consumidor final comprar essa carne e chegar na hora de assar. Então eu costumo dizer que a parte de assar é só a pontinha do iceberg. Se você conhece todo o processo do pasto até chegar na sua grelha você só tem vantagens no seu churrasco. Então a gente montou esse curso de churrasco só pra mulheres a princípio. Os homens começaram a procurar os nossos cursos justamente porque a gente ensinava muito além de só fazer um churrasco, né? Então a gente quer que seja feito tudo com muita excelência. É isso que a gente preza bastante. E a gente preza muito também o consumo de carne consciente. A gente ensina os nossos alunos, as nossas alunas, a como comprarem carne, como selecionar a carne, como comprar, fazer uma compra consciente pra não ter desperdício, como servir uma carne num churrasco pra evitar desperdício. É ensinar que aquele animal que tá sendo assado ali, aquela carne que tá sendo assada, ele já foi um animal que precisou de muito cuidado. E na hora de assar, continua precisando de muito cuidado. Das dificuldades que a gente já sofreu no churrasco, assim, vamos falar um pouco de preconceito, a gente já fez muito evento que a gente deixa alguns ajudantes, que a gente também tem ajudantes homens, lavando a louça e os convidados do evento vêm até o ajudante por ele ser homem e agradece ele. Fala, pô, homem, ó, que churras perfeito, você que mandou muito. E eu do lado, assando a carne e o cara vai agradecer o outro cara. É, outro tipo de preconceito que a gente sofre é as pessoas não quererem a gente pro churrasco porque falar assim, ah, mas pera, precisa carregar saco de carvão, precisa fazer força, a gente costuma brincar que depois que descobriram a roda, tudo fica mais prático, né, só faz força quem quer. E a gente criou os churras delas pra isso, pra fazer a mulher perceber que ela pode estar aonde ela quiser, fazer o que ela quiser, quanto ela quiser e que sexo não define nada. Inclusive, a gente também convida vocês pra assistir a websérie com outras churrasqueiras incríveis. E nós somos mulheres churrasqueiras orgulhosas e felizes.